E nessa consagrada avenida que começa um passeio um tanto diferente, estou falando da Via Sacra, um passeio organizado por algum grupo de caras aqui em Santa Maria, um monte de cara louco, a fim de beber, e a fim de beber na rua mais, na avenida mais consagrada de Santa Maria, avenida mais tradicional, e a promessa é a seguinte, passar de bar em bar e cada bar tomar uma pra dar uma refrescada na goela. É isso aí, eu vou conversar daqui a pouco com o idealizador desse projeto, o Via Sacra, e explicar pra gente o que vai acontecer nessa avenida Rio Branco nessa tarde de sábado. Então eu vou conversar com o idealizador da Via Sacra, deixa eu ajeitar aqui, só um pouquinho, eu vou ajeitar aqui a luz, pá, melhorou. Juliano Coga, o idealizador da Via Sacra, explica pro pessoal do programa o que é a Via Sacra, como surgiu a ideia de fazer isso aí, cara. A gente estava uma noite sem fazer nada, daí resolveu. Como é que nós vamos reunir os amigos de vez em quando? Qual é a rua da cidade que tem os bares mais folclóricos? É a Rio Branco. Então, passar tomando uma cerveja em cada bar, descendo pela direita e subindo pela direita. Rapidinho, e todo ano tentar reunir várias vezes a gurizada pra fazer a Via Sacra cronometrada. Qual é a expectativa de quantas cervejas vão beber por aí? 34. Como é que vai funcionar a sistemática? Porque então, a gente tá entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo. Como é que vai funcionar a sistemática da distribuição das cervejas? Ordem alfabética, o nome que começa com a letra mais... Agora eu já tô meio viva. Começou, começou. Mas é por ordem alfabética, né, meu? Por ordem alfabética, chega no bar e pede. Mas é uma pra todo mundo. A próxima Via Sacra acho que vai aumentar pra duas. Aí deve aumentar o contingente. Vou perguntar pra um frequentador aqui. O cara já é freguês do programa, tem ações no programa, inclusive. Acionista, o cara é sócio. Qual é a expectativa aí pra Via Sacra, visto que a gente tá no início dela? A expectativa é que nós cheguem inteiro no final. Porque tem uma farmácia, o último ponto da Rio Branco é a farmácia Droga Centro, lá, não fazendo comercial. A gente espera chegar lá sem precisar ninguém chegar na farmácia. Certo, a gente vai continuar mostrando, então, aí o que é a Via Sacra, mostrando mais alguns bares tradicionais do Rio Branco. Talvez as coisas que você nunca imaginava que poderiam existir em Santa Maria. No primeiro tempo da Via Sacra, O primeiro tempo foi descendo, a gente descendo do sentido Venâncio até a estação ferroviária. E agora a gente começa a subir e parece que aqui é que a coisa vai pegar, porque parece que esse lado é que é o lado mais forte da Rio Branco. Oh, baby, think you can be my girl, I'll be your man. Someone fall apart, do me tell her where I'm done. Little old people coming by my stun gun. Beware, take care. Most motherfuckers have a cold-ass stare. Oh, baby, please be there. So my kids could be my shit. I'll be your boy. Ilverina, que é isso aqui? Por favor. Não, não. Ilverina, faz favor, faz favor. Faz favor. Olha lá. Humilha, né? Humilhação isso. Humilhação. O que é isso? O setembro vai ficar sem pagar e vai desvindos te prender. Só? Não, só. Vai perguntar aqui, o senhor está acostumado com uns chatos que vêm fazer via sacra aqui pelo Rio Branco ou não? Os chatos que vêm aí de repente encher o saco do senhor aí, fazer via sacra, coisa e tal. Vem muito chatos, vem uns quantos? Perguntar para outro cara aqui, está acostumado com os chatos que vêm fazer via sacra aqui ou não? Polícia, polícia. Chegou, polícia, polícia. Espera aí, foi. O negócio é o seguinte, esse nosso amigo Marcelo, que estava sendo aguardado desde o início da via sacra, mas ele infelizmente nos queimou, não pôde entrar no início. Agora não quer. Ó, quer ver? Toma, Marcelo. Ó, viu? Toma, Marcelo. 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 E na esquina de cima a gente encerra então o que foi a via sacra. Aqui o pessoal que participou da via sacra, o pessoal com certeza já está bem mais embriagado do que foi no início. Vocês lembram que no início era tarde, agora já é noite, obviamente. Eu pedi aqui a palavra dos idealizadores da Via Sacra. Agora vocês podiam prometer o seguinte, vai ter Via Sacra todo mês. Como é que vai ser isso aí? Deus quiser e a poupança ajudar. Primeiro sábado de cada mês e a próxima Via Sacra esperamos contar com mais amigos, parceiros e com camiseta, luvinhas, calçãzinhos. Resumindo, resumindo, que porre. É isso aí, a gente encerra então a Via Sacra. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe a gente pode se cruzar na Via Sacra. Aqui, opa, saiu fora do foco. Sabe como é que é o álcool pegando a câmera? O que é isso? Enfim, espero que vocês tenham gostado e quem sabe numa próxima a gente pode se cruzar aqui pela mais tradicional das avenidas da cidade, a Avenida Rio Branco.